Aí vai o Camisa 10 com a bola controlada, avança até a entrada da Diária, ultrapassa o primeiro adversário, olha para a baliza e não acredita, vai bater, vai bater, já bateu! Agora vais mesmo fazer parte de cada jogo. Chegou a placar.co.nz, a maior casa de apostas em Portugal. Regista-te já, curta a emoção das apostas e ganha até 5 mil meticais em bônus. Placar, hoje tem jogo. Proibido a menores de 18 anos. Obrigado.